Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um mingau de flocão de milho cremoso feito com apenas 3 ingredientes, pronto em 5 minutos. É uma delícia, é muito fácil, é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. É uma excelente opção também nos dias frios. Você come esse mingau bem quentinho para aquecer, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De 2 copos de leite, 5 colheres de flocão, 4 colheres de açúcar e só, apenas isso. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha, ou a gente pegou um paperinho. Você pode pegar um papel, uma panela, uma vasilha, né, Sarinha? Sim! A gente vai fazer aqui que a quantidade certa é que dá. Então, aqui a gente vai começar colocando o quê? O leite, os 2 copos de leite e a medida do copo é de 200 ml, 4 colheres de açúcar... Você quiser colocar menos, né, Sarinha, também? Sim! E 5 colheres de flocão. Esse flocão é o famoso flocão que faz o cuscuz, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores! E aí, o que a gente vai fazer agora? Aí você mistura, faz esse processo sem levar para a boca do fogão. Agora a gente vai levar para lá para vocês verem como vai ficar em menos de 5 minutinhos. Essa delícia vai ficar pronta. Então, vamos lá, pessoal, fazer esse mingau delicioso para você comer nos dias frios, nos dias quentes, no dia que você preferir. Então, pessoal, a gente vai fazer isso. A gente vai ficar aqui, ó, misturando esses ingredientes que vocês estão vendo. A Sarinha esqueceu de explicar que flocão é esse, Sarinha. Eu já expliquei, mas eu explico de novo. Esse flocão é o famoso flocão que faz o cuscuz, aquele delicioso cuscuz do Nordeste. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. E comentando uma coisa, esse mingau você pode fazer para a criança, para as pessoas de idade, né, Sarinha? Sim, é uma excelente opção também de uma janta mais leve. Não é isso, mãe? Para as pessoas que estão de dieta, né, que estão evitando jantar comida, né, Sarinha? E é uma delícia. E ainda tem a opção de quem quiser colocar um pouquinho de coco ralado também. É muito bom, não é isso? Mas nós não iremos colocar coco. Nós iremos fazer com apenas esses três ingredientes, não é isso, mãe? Isso mesmo. Então a gente vai ficar aqui misturando, misturando, mexendo. E já já a gente volta mostrando o resultado final dessa delícia de receita. Então até já, pessoal. Então, pessoal, voltando. Esse é o ponto certo, olha. Bem cremoso, né, Sarinha? Sim. Olha, meus amores. Você tem que ficar de olho já no pé da panela, não é isso, mãe? Isso, porque fica pronto muito rápido. Agora a gente vai desligar aqui o fogo para mostrar o resultado final. Então vamos lá, meus amores. Então, pessoal, olha a consistência que ficou esse mingau, né? Mingau papinha, né, Sarinha? Sim, mingau bem cremoso. Se você quiser afinar, você pode afinar com água ou com leite. Pode ser com água. Ou diminui a quantidade do flocão também, que também ele vai ficar mais fino, tá, pessoal? É porque a gente gosta desse mingau nessa consistência, né, Sarinha? Sim, ele vai deixar você bem saciado. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. Então, pessoal, voltando, gente. Isso aqui é rachado, tá? Senão vão pensar que é cabelo, ó. É porque rachou e a Sarinha gosta muito dessa xícarazinha, né, Sarinha? Sim, é a minha xícara. É, a xícarazinha que ela come. Então vamos lá, pessoal. A gente vai colocar aqui para vocês verem, ó. Peguei uma colher menor. Enquanto eu coloco aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Não esqueça o vídeo, Acabe? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E aí, meus amores, estão servidos e com certeza deve estar uma delícia. A Sarinha já falou que isso aqui vai ser a jantinha dela hoje, né, Sarinha? Sim, vai ser a minha janta de hoje. Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo? Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a unir em teus corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau! Tchau!